Fala galera, estamos em um vídeo diferente, eu não posso fazer vídeo direito, não, por quê? Porque eu tô gostando pra caramba e hoje vai sair um vídeo no canal, finalmente Roblox, no computador, se não sair, eu vou pro shopping pra Lego, e vocês vão comigo comprar Lego no shopping. Bom, amanhã, à noite, vai sair um vídeo, o que que significa isso? É, se você não sabe, eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, ele chegou e eu não posso falar o que que é. Ó, eu não vou dar spoiler dentro do vídeo, porque senão, né? Então, vou até tentar não rir, e finalmente descobri uma data para gravar vídeo. Toda segunda, às meio-dia, e meio. Toda segunda, às meio-dia, e meio-dia, e meio-dia. Toda segunda, às meio-dia, e meio-dia, e meio-dia. Toda segunda, às dei, e meio-dia, e meio-dia, e meio-denia. Tá.